100 milhões de pessoas assistem a Globo todos os dias, mas a gente sabe que não fala com esse tal de 100 milhões, a gente fala com 100 milhões de uns, uns diferentes dos outros, uns se divertem, uns torcem, uns se informam, uns choram, uns gostam da gente, uns dizem que não, e a gente se movimenta para conquistar cada um, porque a gente sabe que um desses 100 milhões de uns é você. Alô? Chegou? Chegou? Estão vindo? Então tá bom. Boa tarde, pessoal, que bom que a gente vai poder conversar assim mais de perto. Gente, tô ali, todo mundo fala, às vezes eu te encontro, te vejo e tal, e às vezes eu não consigo, não, tá tudo bem, vou deixar, obrigada. E eu não consigo ter essa interação assim tão de perto, apesar das redes sociais, então hoje vai ser muito bom para a gente poder trocar um pouco o que a gente tem para passar aqui de tecnologia, arte, esporte, vocês também tem muito para passar para a gente também. Então quem tá passando por aí, ó, quiser vir aqui, sentar, tem cadeira, para vocês acompanharem a nossa palestra, que vai ser bem interessante. Bom, deixa a gente se apresentar primeiro. Eu sou Viviane Costa, apresentadora, repórter do Globo Esporte. Estou há 16 anos na Globo, mas a minha vida na Globo não começou no esporte não, viu? Começou com uma fotinho aqui que a gente separou para vocês, olha, essa daqui já tem bastante tempo, reconhecem esse espaço aqui, que é o Congresso. Então comecei com política, fui produtora dos jornais de rede, da Globo News, depois como repórter da Globo News, jornais de rede também, depois cubri cidades, apresentei os jornais locais e vim parar no esporte em 2011. E no esporte eu tive a oportunidade também de começar com alguns desafios, né? Então sugeri o primeiro Bora Correr, que foi correr 10 quilômetros, depois Bora Correr Triatlon, me aventurei nisso daí, veio o remo e esse daqui eu me sinto assim, eu acho que como vocês jogando, sabe, nos games passando de fase, foi quase isso, assim, para quem não corria nada, foi uma evolução e o triatlon realmente me fisgou, porque fiquei apaixonada pelo esporte. E aí tudo era justamente assim, fazer um esporte não só para mim, mas era chegar até vocês, né? Mostrar o quanto uma atividade física é legal, uma atividade física é bacana e o quanto a nossa cidade vive esse esporte também. Aliás, vários esportes, não é só o futebol. Então era uma maneira de chamar vocês e tentar plantar uma sementinha aí. Quer dizer, o pessoal acompanhou o Bora? Acompanhou? E aí que para quem ainda não mudou de vida, gente, vai ter outra oportunidade depois da Copa, viu? Porque vem mais um por aí. Bom, agora os meninos vão se apresentar, a parte mais tecnológica. Boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Felipe Cavaleiro, eu sou gerente de ilustração e arte do jornalismo e do esporte da Globo aqui em Brasília. Sou designer gráfico por formação. Estou nessa empresa há muitos anos, melhor nem falar quantos, mas estou há muitos anos nessa empresa. E sou responsável por toda a parte gráfica e toda a parte de cenografia do jornalismo e do esporte aqui em Brasília. Gosto muito de maquetes, gosto muito de esporte e gosto muito de design também. E esse é o meu trabalho. Vocês vão entender um pouco mais o que eu faço na continuação da apresentação. Ok? Obrigado. Agora eu vou banhando aí, criancinha. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Adonias, sou supervisor executivo de tecnologia. Estou na Globo há 10 anos. Entrei como estagiário, estou engenheiro e hoje em dia supervisor. Sou, falar um pouco de mim, eu sou... O grande hobby é esporte. Como vocês podem ver, não leva muito jeito para jogar bola. Então, o meu jeito foi acompanhar esporte. Então, minhas grandes paixões é assistir futebol, acompanhar o futebol e futebol americano, que são os dois esportes preferidos por mim. E como sou um grande fanático por tecnologia, nada melhor do que um game também de esporte. Então, minha vida na TV Globo é com tecnologia e eu adoro esporte e jornalismo. Vocês vão ver como tudo isso caminha junto. Eu falei que vim para o Globo Esporte em 2011. E foi justamente quando o Globo Esporte passou a ser apresentado na íntegra aqui de Brasília, para todo o DF. E aí veio com um monte de inovação. Veio com o cenário virtual, veio com os elementos 3D, realidade aumentada. E a gente preparou um vídeo para vocês entenderem um pouco desse bastidor. Como é que a gente coloca o jornal no ar? Boa tarde, Globo Esporte na área. Olá, campuseiros. É assim que a gente começa o Jornal diariamente, ao vivo. Mas vocês acham que essa textura toda, esse telão, estão de fato nesse cenário? Na realidade, é assim. Vamos saber como tudo isso acontece? Vanessa, abelida para a minha máscara, por favor. O processo inicial é aqui na arte. O virtual acontece... A composição do cenário é feita da seguinte forma. Nós temos o cenário virtual, que é o que fica atrás do apresentador. E, na frente, nós temos elementos 3D ou vídeo mapeado, que nós chamamos de realidade aumentada. O sistema, ele é baseado em uma tecnologia de game. Então, todo esse cuidado com o material, com 3D, com texturas, ele é fundamental porque o console funciona. Os modelos são feitos aqui, a renderização, toda a parte de pós-produção também, tudo finalizado aqui. Dentro da produção, é importante frisar que isso é um trabalho multidisciplinar, que envolve ilustradores, modeladores, né? Então, tem uma equipe toda por trás disso, inclusive fotógrafos. O nosso trabalho é um trabalho de base, mas ele só acontece de verdade com a parceria dos nossos colegas da Central Técnica. O que a arte produz, que geralmente são as bases, os modelos 3D, tudo isso é carregado em computadores de alta performance. O sinal da câmera, junto com esses gráficos que são renderizados em tempo real, isso tudo é combinado, que dá o efeito final, que é o vídeo que vai ao ar para o telespectador. O diretor de TV comanda o ajuste até que tudo fique perfeito. Tem que estar bastante aliado para a parte técnica, para poder sair completamente o ajuste. Fecha as duas câmeras, por favor. Ok, vamos para a realidade aumentada. Faz, deixa eu fazer só uma planzinha. Minhas câmeras aí são os maestros, né? E eles, em si, eles estão vendo tudo verde e eu estou vendo em cenário virtual. A mesma tecnologia é similar à tecnologia utilizada em Hollywood, no cinema, né? Só que isso é uma dificuldade para nós, que isso tudo é feito ao vivo, em tempo real. A gente chega e tudo está valendo. Entramos no ar com tudo afinado e esse estúdio se transforma para deixar você ainda mais ligado no Globo Esporte. Quando o assunto é Fórmula 1, sua cara, olha só quem entra. Vira uma pista de corrida, aliás, um pit stop. Foi. Quem sempre está por aqui é o Globo Olhinha, ele que é fofo, bem eclético, pratica vários esportes e me ajuda a chamar as reportagens, dependendo do assunto, ele se adapta. Haja condicionamento físico em Globo Olhinha. Valeu, tchau. Vários esportes, né? Então, tivemos a Olimpíada no Rio em 2016 e o ponto de partida da tocha olímpica foi aqui em Brasília. A gente, claro, que tirou uma casquinha. Ela, de certa forma, passou aqui pelo estúdio do Globo Esporte. Agora, na Copa do Mundo do Brasil, o estádio Mané Garrincha, palco dos Jogos na capital, veio para cá e ainda vem em dias de grandes eventos por lá. Agora, como falar em Copa do Mundo sem ter ele por aqui, Neymar, aqui, olha, pertinho de mim, pertinho da gente. E ele voltou na Rússia, todo estilizado, está bem diferente, né? É Copa do Mundo. E o Colo na Globo, que vem muito mais novidade por aí. Acho que fomos invadidos aqui. Bem, vamos bem rapidamente, assim, sobre como funciona esse sistema, né? Do cenário virtual. De cenário virtual de realidade aumentada, né? Basicamente, são dois sistemas de companheira. O primeiro é a parte de traqueamento. Então, a gente tem sensores nas câmeras. E todo o estúdio é mapeado para sabermos exatamente onde está a câmera, em qual posição de zoom está a lente da câmera, posição de foco. Tudo isso é enviado por esses computadores de alto desempenho, que fazem o cálculo para poder botar perspectiva no cenário e não ser numero chroma key, né? Que é um corte com fundo chapado. E o outro segundo sistema, né? Seria essa parte de renderização, que é onde o pessoal da arte, né? Produz os gráficos, produz toda a modelagem 3D. Nós utilizamos softwares de modelagem 3D, que a gente usa Autodesk, 3ds Max, a surge da Adobe. E isso tudo vai para a parte dos renders, né? Que isso é renderizado em tempo real para formar o fundo, que é o cenário virtual, e a parte de realidade aumentada, né? Que você criar uma arte na frente da apresentadora, que é o caso da Vivi, né? Isso também é bem similar ao que a gente tem de tecnologia hoje dos óculos de realidade aumentada e de realidade virtual, né? Que está bem comum agora para os usuários finais, né? Nós podemos comprar, cada um aqui, comprar esse tipo de tecnologia e ter contato com esse tipo de tecnologia. É como eu falei, a segunda parte é a parte de render, né? Então, essa parte de traqueamento é como se fosse um sistema, tivesse um mini sistema de satélite de GPS dentro do estúdio. Então, cada milímetro que a câmera movimenta, é preciso estar mapeado para poder fazer os cálculos e poder enviar isso para a parte de cálculo, né? É importante notar, além do traqueamento, o que esse sistema virtual faz, ele faz o cálculo entre os movimentos da câmera, de zoom in, zoom out, de pan, ele gerencia todo esse sistema com os movimentos da câmera, com o fundo. E isso é completamente diferente do que existia há muitos anos atrás, que era aquele fundo verde parado, em que você se aproximava, você se afastava da pessoa e o fundo continuava parado. O grande salto do virtual é que ele coordena todo esse movimento, ele é uma tecnologia criada derivada de tecnologia de guerra para fazer jogos de guerra, foi daí que ele surgiu. Então, o grande diferencial dele para você ter um fundo verde parado é que ele gerencia esse movimento de câmeras com o movimento do fundo e com isso dá a sensação de que a pessoa está lá. Exatamente. A gente, com essa tecnologia há alguns anos, né? Desde que a gente passou a transmitir o Globo Sport e o tempo integral, né, Vivi? Foi quando você assumiu a cadeira? Foi, foi em 2011, que a gente começou antes, a gente usava o Croma, então a gente ficava bem limitado, né? Ficava mais parado, tinha um púlpito, enfim. E agora não, a gente tem essa mobilidade toda, pode caminhar no estúdio. Aliás, esse é o meu desafio, né? A gente está ali olhando para o nada, parece que a gente está interagindo com tudo da forma que pareça mais real para vocês, para que isso fique mais gostoso de assistir, né? E para falar a linguagem de vocês, nós estamos evoluindo agora, já começamos a usar no Rio, na central da Copa, a gente está começando a fazer os primeiros trabalhos com Unity e com OneRail, que são sistemas de, vocês sabem isso muito mais do que eu, de altíssima definição, de render em tempo real, e a gente vai evoluir para isso, estamos fazendo o primeiro programa, eu repito, usando esses recursos, e todos os nossos renders daqui para frente serão feitos através do OneRail, que é um, vocês sabem, espetacular. Hoje a tecnologia é proprietária, né? Mas como o Felipe falou muito bem, a gente agora está migrando para essas tecnologias, esses renders de mercado, né? Que é largamente utilizado na tecnologia de games, né? E a gente também está com essa tecnologia muito utilizada na Copa do Mundo, estamos no meio da Copa, né, Vivi? Exatamente, o que a gente estava falando, né? Copa do Mundo, bom, a gente está respirando isso agora, né? Aliás, ainda bem que hoje a gente teve esse intervalo com os jogos para as oitavas que começam amanhã, para a gente não dividir a atenção aqui, né? Mas eu vi que vocês também estão acompanhando, acho que quem não gosta de futebol, pelo menos Copa do Mundo gosta, né? Porque eu vi que vocês estão acompanhando ali também, ou no telão lá fora, ou pelo Globoplay, pelo Globosport.com e vocês estão acompanhando o quanto a gente tem usado também essa realidade aumentada, isso está cada vez mais sendo utilizado e a gente preparou também, tem uma equipe imensa trabalhando por trás disso e aí tem um vídeo que vocês vão ter uma noção, então, do número de pessoas trabalhando e como é que funciona aquele estúdio também, depois eles vão poder dar mais detalhes para a gente. E partiu ele, agora pode pintar o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. De quatro em quatro anos, você já sabe, né? Tecnologia, notícia e muita emoção. Copa do Mundo é sinônimo de Copa na Globo. E Copa na Globo agora é muito mais Copa. Pela primeira vez, o Grupo Globo vai ter uma equipe integrada na cobertura da maior festa do futebol. Serão 197 profissionais na Rússia e mais de 200 no Brasil produzindo conteúdo para a TV Globo, Sport TV e Globo Esporte.com. Estamos com equipes em todas as 11 sedes da Copa. E temos seis equipes acompanhando a seleção mais famosa do mundo. A nossa seleção. Estamos lado a lado com o Tite e os 23 jogadores que vão lutar pelo Exa. Nos treinos, nos jogos e nas viagens. Aliás, a nossa lista também tem 23, viu? Somos 23 equipes espalhadas pelo maior país do mundo. Com agilidade para entrar ao vivo de qualquer lugar da Rússia. A Copa vai mexer com torcedores no mundo todo. E o nosso time de correspondentes vai acompanhar as reações dos países que estarão vibrando e sofrendo pelas suas seleções. Na decisão, tomara uma sofrendo e a gente comemorando, né? Vamos mostrar a Copa da Rússia e a Rússia da Copa. Nos telejornais, os detalhes de todos os jogos. As histórias e curiosidades do país que vai receber o Mundial pela primeira vez. A Casa da Globo está no coração do cartão postal da Rússia. O lugar mais famoso do país da Copa. A Praça Vermelha. Daqui a gente vai apresentar as notícias nos telejornais e fazer participações nos programas. O estúdio tem modernos recursos de tecnologia que vão permitir aos nossos apresentadores interagir com elementos de realidade aumentada. Não foi só a seleção que treinou junto antes de chegar à Rússia, não. Nós também. O nosso estúdio foi preparado num centro de treinamento. Uma réplica com o mesmo tamanho foi montada nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para que toda a operação fosse testada. Como se estivéssemos em Moscou. Nos jogos da seleção brasileira, um show de cobertura com o qual você já se acostumou. A emoção dos torcedores no Brasil e na Rússia. Câmera exclusiva em campo, para você não perder nenhum detalhe. Vamos em busca da sexta estrela! Uhul! Que ela venha, né? Gente, vamos torcer. Agora pode explicar um pouquinho melhor como é que é essa estrutura. Bom, como vocês acabaram de ver aqui, devem ter venda na casa de vocês. A gente se valeu demais da tecnologia virtual para ampliar o exemplo, o raio de visão que a gente poderia ter da Praça Vermelha. E não só ampliar o fundo do que a gente teria nos estúdios, mas que a gente fosse capaz de inserir dados gráficos de informações durante a Copa. Foi um trabalho bastante demorado, de muitos meses, quase um ano de trabalho. Em que, como vocês viram, nós montamos, inclusive, um ocap de testes no Rio de Janeiro, nos estúdios Globo, para que a gente tivesse segurança de chegar lá e que tudo desse certo. E a gente vai mostrar mais algumas coisas que a gente está usando. Vamos mostrar as passagens? Claro, isso é o estúdio, né? Na Rússia, usando tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual e também nas passagens de bloco dos jornais de rede. É isso, né, Filipão? Como muitos de vocês já devem saber, isso é uma composição gráfica. Isso é uma modelagem 3D, que nós também demoramos meses para fazer. Nós melhoramos projetos gráficos que a gente comprou, para que a gente pudesse ter uma coisa mais quente na passagem dos jornais. Uma coisa muito interessante, que eu pedi para o Filipe falar também, é o seguinte, que após o início da Copa, né, alguns estão vendo nos jornais assim, os guindastes no canto direito superior não existiam antes do começo do ano. E aí, isso teve que ser feito modelado também em 3D do projeto, não é isso, Filipão? Foi, foi. Esses guindastes foram uma surpresa, nós não sabíamos deles. E nós os colocamos lá para que ficasse em cima do que estava sendo visto lá de fato. É isso. Agora, é importante dizer, o fundo que aparece atrás dos apresentadores é completamente real, tá, gente? Só isso aqui é com a modelagem 3D, tá? É, isso aqui é um excelente exemplo de utilização da tecnologia para contar a melhor história, inclusive, a história que está mais quente no momento com todo mundo, que é a Copa do Mundo, né? O fundo ali é real, né, gente? Igual na... É... Não, não, tem uma explicação mais. É, uma coisa importante que eu queria falar, que é o seguinte, durante o vídeo, né, foi comentado que a gente tem 23 equipes na Rússia, né, todas capazes de entrar ao vivo de qualquer lugar, em qualquer momento. E aqui eu quero contar um pouco do histórico, de como que era isso antigamente, né? Na época de 70, você entrar ao vivo de qualquer lugar, da Copa do Mundo, inclusive, que o Filipão cobriu da TN6, por exemplo, eram grandes caminhões, tudo tecnologia praticamente baseada em satélite, né? Ou seja, a gente tem que trazer, levar toda uma parafernália de coisas para poder entrar ao vivo, né? E não é de qualquer local, tem uma série de restrições, né? Então, desde os últimos 10 anos, mais ou menos, né, foi criada a questão do weblink, que são transmissões via internet. E isso, ainda assim, a gente tinha uma parafernália muito grande, que era uma mochila nas costas do repórter cinematográfico, né, com um monte de bateria, um monte de celular, tudo isso para poder transmitir uma transmissão ao vivo, com alta qualidade, com baixo delay, etc. Só que hoje em dia, como é que é feito isso? Vou pedir aqui para o Samir. Hoje em dia, basta isso aqui. Você põe numa pochete e você consegue entrar ao vivo de qualquer local. Hoje, as equipes na Rússia, as 23 equipes, né, estão equipadas com equipamento similar a esse aqui, que ele faz o seguinte. Ele consegue fazer uma transmissão de vários caminhos, né, de muitos percursos, e consegue fazer, aproveitar o máximo da banda de cada conexão. Pode ser conexão wireless, conexão Ethernet cabeada, conexão 4G, inclusive somar vários modems 4G de diversas operadoras. Tudo isso pode permitir o seguinte, que você faça uma transmissão, por exemplo, da Islândia até o Brasil, com uma ótima qualidade. E para exemplificar isso, a gente tem um exemplo hoje de uma repórter, que a Vivi vai chamar aqui, que está na Islândia para poder participar da Campus Party com vocês. É, porque a gente está falando, né, antes precisava de todo esse equipamento aqui para poder a pessoa conseguir passar a informação, e hoje, olha lá, tá, Karina, vamos então até a Islândia, a Islândia de verdade, hein, gente? Está aqui Karina Ávila, Karina que trabalhou com a gente aqui em Brasília, agora está como correspondente lá na Islândia. E aí, conta para a gente então, Karina, como é que você se vira aí? Porque a Karina está sozinha lá na Islândia e agora usando esse equipamento para poder trazer todas as informações, falar um pouquinho também do país, de Copa do Mundo. Tudo bom? Oi, Vivi, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Campus Party. Pois é, eu vim sozinha aqui para a Islândia para acompanhar a seleção islandesa e quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum weblink, eu não tinha um equipamento de vivo. Então, eu tinha que fazer todas as minhas entradas ao vivo com Skype. Eu levava o meu computador para alguma cafeteria, para algum lugar onde tivesse uma mesa e eu entrava pelo Skype. E depois que eu recebi o weblink, faz cerca de um mês que eu estou com o mochilink, facilitou muito a minha vida. Porque antes eu dependia muito de ter um lugar para apoiar o computador, eu não podia escolher muito o cenário onde eu ia estar, porque eu precisava de uma lixeira, de uma mesa, de algum lugar para colocar o computador. E agora com o weblink, eu só conecto esse aparelho na minha câmera, a câmera fica em cima do tripé. Então, por exemplo, hoje eu estou sozinha, eu vim para esse espaço aqui vazio, que não tem nenhum lugar para eu apoiar um computador. Eu não poderia fazer um vivo com o Skype daqui. Então, eu coloquei a câmera no tripé, liguei o weblink e estou podendo fazer essa entrada aqui. É tudo muito mais fácil. Eu posso escolher melhor meus cenários, as paisagens. Se eu quiser fazer uma entrada com umas montanhas geladas no fundo, é só colocar a câmera, o tripé, ligar o weblink e a minha vida ficou muito mais fácil. Até com a questão do microfone e o retorno, eu tenho com o aplicativo, que eu baixei no meu celular, e aí eu conecto o fone de ouvido no celular e eu vou recebendo o retorno do que está acontecendo. É que isso até era uma dificuldade que a gente tinha às vezes de conversar com você, né? Quer dizer, problema de paisagem você não tem aí, né? Porque qualquer canto aí é lindo. Agora, o retorno, a gente tinha dificuldade antes do weblink. Sim, era muito complicado. Eu sofria muito com essa questão de encontrar um lugar para colocar o computador. O pessoal falava, Karina, entre ao vivo do centro da cidade. E eu chegava com o computador no centro da cidade, eu estava sozinha, eu não tinha onde apoiar. Eu até pensei em comprar uma mesa portátil, porque eu já apoiei muito em lata de lixo, ou então eu tinha que procurar um restaurante ao ar livre. Só que aqui na Islândia é complicado, porque a gente está no verão, e hoje está a 5 graus aqui no verão. Então, é difícil achar um restaurante com mesa do lado de fora para colocar o computador. Então, às vezes, eu entrava de espaços fechados, tinha que entrar de casa, o que não fica muito legal, né? Porque eu estou na Islândia, cheia de paisagens lindas para mostrar, coisa que o Skype não me permitia tanto. E agora, com o weblink, como eu falei, é só conectar na câmera e eu posso entrar de qualquer lugar. E a Karina, ela foi estagiária aqui no Globo Esporte há muito pouco tempo, e aí passou por todo um processo que existe também na Globo para vocês. Um dela, no caso, foi o Passaporte Esporte TV, e foi parar na Islândia cobrindo Copa do Mundo. E pode contar um pouquinho só desse processo aqui também, né, Karina? Sim, eu me inscrevi no processo da Globo, processo seletivo de estágio. Fui estagiária do Globo Esporte em 2016. Foi uma experiência extremamente enriquecedora para mim. Eu pude trabalhar de perto em todas as áreas ali do jornalismo, na edição, na produção. Como era uma equipe pequena, né, eu tinha um contato muito próximo com vocês, eu aprendi muito com vocês. E depois que eu me formei, eu participei do processo seletivo Passaporte, né, da Globo com o Esporte TV, que selecionaria correspondentes para cobrir a Copa do Mundo. E fui selecionada e agora estou aqui, na Islândia, acompanhando esse país lindo. E acompanhando a Copa do Mundo, a Islândia pela primeira vez estava na Copa, foi pequeno o período dela na Copa, né, já foi eliminada, mas como é que foi a reação aí? Porque, afinal de contas, empatou com a Argentina. Então, acho que eles não ficaram tão tristes, não, né? Não, foi incrível, porque eles não esperavam nenhum empate, nenhuma vitória contra a Argentina. Eles estavam bem certos de que iriam perder esse jogo. E quando a Islândia empatou com a Argentina, ainda com direito a um pênalti do Messi defendido, eles comemoraram como se o país tivesse vencido a Copa do Mundo. Foram dias de festa, as lojas estavam vendendo blusas que diziam Don't Cry For Me, Argentina, como a música, né, Não Chore Por Me, Argentina. Então, foi uma festa muito grande. Os jornais diziam, Messi quem? Então, valeu a pena. Só esse jogo já valeu a pena para eles. Karina, obrigada por participar aqui com a gente, poder contar um pouquinho da sua experiência, como é que também você usa toda essa tecnologia, que eu sei que você vai agora perambular por aí também, né, nessa Copa. Um beijo para você, viu? Tati, Vivi? Oi! A gente quer tirar uma selfie ali com a Islândia, com a Karina também. Então, peraí, peraí, continua aí, Karina. Calma aí. Então, peraí, calma aí, rapidinho, que a gente vai fazer uma selfie, todo mundo olhando para cá. Todo mundo da campus, na selfie da Islândia? Peraí. Aí, ela está lá, hein? Ah, não, peraí, que alguém ligou. Então, não tem problema, gente, calma aí. Vai todo mundo aqui, vai. Vai botar lá. Valeu, valeu, obrigado. Foi bom. Muito bom, obrigada, gente. Ó. Como você comentou, né, que a Karina entrou na Globo como estagiária, né? Isso. E o Adonis também, né? Eu também, fui estagiária também. Karina, obrigada, não vou te deixar aí congelada com a gente, não. Um beijo. E aí, o Adonis teve essa experiência também. Exatamente, eu entrei como estagiária. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Karina. E, para quem não conhece, aqui está aqui o... Então, o dia está na TV Globo, né? Que é o site vempraglobo.com.br, que você todo mundo pode se cadastrar. Tem um programa de treininho em andamento atualmente, né? Quem quiser participar do programa também. Uma ação muito bacana de Capital Mano da TV Globo é a questão do hackathon. Em que, assim como o pessoal está muito acostumado aqui também, né, de fazer os hackathons, de juntar um fim de semana completo na casa do Big Brother, lá no estúdio do Globo, né? E as equipes têm um desafio para ser feito, né? E virar madrugada, dormem lá. Muito bacana isso aí também. Quem quiser participar também. Muito legal. E também o profissional também, né? Vem para a Globo, pode cadastrar o seu currículo, né? E vir trabalhar com a gente. É isso. Ali a gente está com umas imagens. A gente estava falando de weblink. A gente foi lá para a Islândia, longe, muito longe. Mas, enfim, aqui também, pertinho onde vocês estão, a gente está mostrando ali que é o stand da Globo e tem o Escape. Você também pode falar um pouquinho. Exatamente. É o desafio Globo. Estamos com o stand na parte aberta da feira, ali à direita, né? Em que a gente montou duas salas de um escape room. É muito bacana, quem quiser participar. E o mais legal de tudo, isso tudo com tecnologia desenvolvida pela TV Globo. Os profissionais da tecnologia, o capital humano, comunicação, jornalismo, esporte, a gente montou umas salas muito legais, que tem uma série de sensores, muita tecnologia embarcada, até mais que é um bar russo. Vai acontecer a final da Copa do Mundo e esse bar não vai passar o jogo da seleção brasileira. Na final, se Deus quiser, né? Vamos chegar na final. E aí, as equipes, seis pessoas, podem entrar na sala e tem o desafio de escapar no tempo determinado. E aí, ganhando, quem vencer o desafio vai ganhar um cartãozinho de três meses do Globoplay. Então, é bem bacana. Desde ontem, eu fiquei, sendo que dez da noite ontem, e assim, em nenhum momento a fila diminuiu, está fazendo um sucesso enorme, assim, e tudo isso que é melhor. Desenvolvimento próprio da casa, a gente colocou toda a tecnologia embarcada e está muito bacana. Quem quiser vir participar, está muito convidado. Bom, é isso. A gente quer agradecer a vocês. Eu acho que ficou... O que a gente quer deixar claro aqui é que a TV Globo tem várias áreas, vocês viram aí, né? Jornalismo, tecnologia, muita gente envolvida. E a gente tem um espaço aí que a gente passou também o site. E quem sabe, se vocês quiserem também fazer parte dessa equipe, depois é só se inscrever. E agora a gente abre um espaço também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Esses daqui sabem tudo de tecnologia. Pode perguntar de esporte também, então. Alguma pergunta, pessoal? Acho que é isso, né? Bom, então é isso. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Ah, tem aqui. Calma aí, obrigada. Tem uma pergunta. A gente dá palma de novo depois. Desculpa. Boa tarde. Meu nome é Edu. Eu queria saber o posicionamento da Globo em cima dessas fake news que tem tanto acontecido no nosso mundo hoje, né? Uma empresa que tem uma base muito forte na informação, né? A informação que a Globo transmite é dada com uma confiança muito grande. Eu acho que as pessoas que fornecem a vocês esses links, né? De informações, às vezes devem informar muitas fake news. Como é que vocês trabalham em cima disso, dessa filtragem de tentar retirar essas fake news do mercado e sempre mandar aquela mensagem positiva, certa, vamos dizer assim, né? O que a gente tem certeza é que qualquer coisa que a gente coloque no ar ela é checada e rechecada inúmeras vezes com a maior responsabilidade possível e a gente só divulga aquilo que a gente tem certeza que faz algum sentido e depois de ter eliminado qualquer dúvida com relação à informação que se está dando. Tinha mais alguém querendo fazer pergunta? Não? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela presença. Obrigada. 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 Obrigada.